O esporte é importante na vida das pessoas, não só para a saúde física delas, mas também para a saúde mental. Colocar o esporte na vida dessas crianças para a vida deles, para eles praticarem o esporte durante toda a vida, vai trazer uma coisa muito importante para eles. Saúde, educação, sair do mundo de vulnerabilidade. Tenho visto o resultado para o meu filho. As crianças precisam de oportunidade. É um momento de interação mesmo, de desenvolvimento da habilidade deles. Uma vivência livre, para as crianças terem onde gastar energia, para as crianças terem onde aprender uma modalidade, quem sabe aprender um ofício, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente trabalha tanto a parte física, na parte de saúde, e na parte social, na parte de disciplina. Então você começa a aprender isso através do esporte, de uma maneira lúdica. Eles vão começar por aqui, que é o primeiro passo. É uma base que vai para a vida. Legenda Adriana Zanotto